Olá, eu sou o Clareston Rodini, estou trazendo hoje para vocês a nossa primeira aula do Microsoft Excel. Para quem nunca ouviu falar do Microsoft Excel, o Microsoft Excel é um editor de planilhas eletrônicas. Serve para se trabalhar com tabelas e fazer cálculos gráficos. Tem muita coisa interessante para aprender no Microsoft Excel. Vou partir do princípio que você não conhece nada de Microsoft Excel, ensinar o passo a passo, os primeiros passos dentro do programa. Não vou ensinar a abrir, porque ele é muito similar a abrir o Microsoft Office Word. Então, se você assistir a primeira aula de Microsoft Word, você vai ver como abrir o Microsoft Office Excel, pois ele está na mesma pasta, no mesmo local. Aí, na nossa primeira aula, nós vamos ver um pouquinho sobre a tela do programa, vou estar explicando a tela do programa. E nós vamos ver um pouco sobre como formatar fontes, o que é uma célula, o que é uma linha, o que é uma coluna, como fazer as seleções, e um pouquinho da formatação com os recursos de texto do Microsoft Excel. Nós vamos também aprender a salvar, para futuramente abrir esse arquivo. Na segunda aula, nós vamos abrir esse arquivo e dar continuidade em cima do mesmo arquivo. Então, vamos para a aula. Eu quero pedir que quem gostar aí da aula, que deixe o seu joinha, pois isso vai ajudar bastante nós aqui do canal. Peço também aí que aproveite para se inscrever no canal, quem não é inscrito. E clicar ali no sininho que tem do lado do inscrever-se, para receber as notificações das novas vídeos que publicaremos. Inclusive, a continuação do curso de Excel. Recado dado, vamos embora para a aula. Vamos agora ir com a nossa primeira aula de Excel. E vou partir do princípio que você não conhece nada de Microsoft Excel. E vou então ensinar do comecinho. A começar explicando a tela do Excel. Vamos lá, para quem viu a primeira aula de Word, já viu aí algumas similaridades entre a tela do Excel e a tela do Microsoft Word. Nós temos lá em cima a barra de títulos, que contém lá o nome do software e o nome do arquivo. Nessa barra de títulos também tem, aqui à direita, os botões minimizar, restaurar ou maximizar e fechar. E à esquerda, nós temos os botões de refazer, desfazer, salvar e o botão office. Logo abaixo, nós temos ali a barra de menus, contendo aí todos os menus com todas as funções do nosso Microsoft Excel. Logo abaixo, nós temos a barra de ferramenta, várias barras de ferramentas. O Excel, abaixo da barra de ferramentas, nós temos a barra de fórmulas. É aqui que nós vamos inserir todas as fórmulas a serem utilizadas pelo nosso Microsoft Excel. Aqui embaixo, nós temos a nossa barra de status. Nessa barra de status, aparecem algumas informações sobre o nosso Microsoft Excel. Inclusive, quando está sendo salvo, nós temos aqui, na direita, na parte inferior, um zoom, para quem precisar de uma letra um pouco maior. E ao centro, nós temos aqui, a nossa área de trabalho. É a área de trabalho do Microsoft Excel. Essa área de trabalho do Microsoft Excel é dividida em linhas e colunas. Vocês podem notar aqui, nós temos vários quadradinhos. Cada quadradinho desse é chamado de célula. Todas as informações do Excel vão dentro de células. E aí, nós temos, para cada célula, um endereço. Aqui, ao lado da barra de fórmulas, nós temos a caixa de nome. Que seria, no caso, o nome da célula, o endereço da célula. Se você estiver na célula A, da coluna A, da linha 1, então, essa célula vai ser A1. Se você estiver na célula B, na coluna B, desculpa, da linha 1, vai ser B1. Na coluna B e na linha 2, então, vai ser B2. E por aí vai. O Excel pode ter até... Deixa eu me confirmar aqui para vocês. Esse tantão aqui de linhas. Antigamente era 16 mil e poucas linhas. Agora, é esse tantão aí. Deixa eu ver se eu consigo ver o número. 10 mil... Não, 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1 milhão de linhas. E vai de A, as colunas A, X, F, D. O que isso significa? Que ele vai de A, a Z. Depois vem A, A, B, A, C, A, D. Até Z. Aí começa B, A, B, B. E por aí vai até X, F, D. Então, é muito espaço, é muita coluna para você trabalhar aí, para você poder desenvolver as suas planilhas, poder desenvolver as suas tabelas. Desenvolver um trabalho aí, consegue pôr muita informação no Microsoft Excel. Bom, e aí nós temos aqui, ó, a nossa direita, a nossa barra de rolagem. Para que serve essa aqui, a barra de rolagem? Ela vai servir para você rolar o seu texto. Texto, ó, você rolar a sua planilha. Reparem aqui, ó, os números passando aqui, conforme eu clico aqui na barra de rolagens, ó. Óbvio que depois da invenção do NetScrew, essa rodinha aqui do mouse, ninguém mais usa a barra de rolagens. Mas, é um recurso que ainda remanesce no Microsoft Excel, já aí desde as antigas, então, vale a pena falar um pouquinho sobre ele. Outra coisa, como que é chamado o arquivo do Excel? Ele não é um documento, ele é uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho, nós temos as planilhas. As pessoas confundem muito, e tem o costume de chamar a nossa pasta de trabalho, ou melhor, é, a nossa pasta de trabalho de planilha. Mas, planilha não é um arquivo do Excel. O arquivo do Excel é uma pasta de trabalho. E não uma planilha. Planilha são essas que contém dentro do arquivo do Excel. Bom, aí você me pergunta, Clériston, você já falou aí sobre a tela do Excel, já mostrou, falou que é dividido em células, que as células são o cruzamento de linhas e colunas e blá, blá, blá. Mas, como que eu começo a trabalhar nisso? Como que eu insiro as minhas informações? Bom, você começa a trabalhar no Excel selecionando uma das células, a célula que você deseja inserir a informação. Vamos começar aqui, ó, clicando na célula A1. Vamos inserir a informação nela. Então, aí, aqui nós vamos colocar, por exemplo, a informação média de alunos. Nós vamos fazer aí uma tabelinha aí com as médias, com as notas dos alunos, para criar uma futura média mais para frente. Nós vamos aprender a fazer isso. Portanto, nós vamos salvar o arquivo e na próxima aula nós vamos tornar a abri-lo. Então, aí você põe aí, média de alunos. Só que, reparem que, ó, ela está passando, aqui, ó, do A1. Ele está indo para B1. Só que se você for em B1, aqui na barra de fórmulas, ó, ele está completamente em branco. Por quê? Porque ele está, o texto está na A1. Já vou mostrar como arrumar isso. Por hora, vamos descer aqui e pular uma linha e colocar nome. Seria o nome do aluno. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Bom, nome do aluno. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Aí, nós vamos vir aqui. Exatamente na divisa de A e B, tem essas linhas. Você colocar o mouse em cima aqui, você vai ver que ele vai virar uma setinha para os dois lados. Você vai posicionar o mouse bem aqui, clicar e segurar e arrastar. Note que ele ouviu um deslocamento. Nossa, o que eu escrevi aqui? Aí. Notem que houve um deslocamento da célula para a direita, de todas as células, toda a coluna B, C, D, E, toda para a direita. Porém, olha só, média de alunos ainda ficou lá no cantinho da esquerda. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mesclar essas células e deixar esse média de alunos bem aqui no meio. Como aqui, na barra de ferramentas, nós temos o botão mesclar e centralizar. Então, nós vamos dar um clique nele e olha que magicamente ele mescla e centraliza o nosso texto. Vamos fazer o mesmo aqui, com a linha em branco que nós deixamos. Vamos clicar aqui em mesclar e ele vai ficar uma linha em branco logo abaixo. Feito isso, vamos fazer um centralizamento, um centralizamento, um centralizar também toda essa linha aqui. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos selecionar as células, clicando no nome, clicando na célula, segurando o mouse e arrastando para a direita. Se eu quisesse vir aqui, clicar na última e arrastar para a primeira, eu poderia também. Aí é só vir aqui na barra de ferramentas fontes e clicar em aumentar a fonte. 14, não, 12 está bom. Vamos fazer o mesmo com esse texto, só que colocar em 16. Aqui vamos deixar em 14. E o nosso documento aqui, vamos selecionar um T, tanto. Para selecionar também, múltiplas é a mesma coisa, você pode clicar, segurar e arrastar aqui para baixo. Dá na mesma. Do mesmo jeito, se você arrastar para a direita ou para a esquerda, você arrasta para cima e para baixo também, para selecionar. Aí, vamos selecionar. Ah tá, já está 14. Aí aqui embaixo, selecionar um T, tanto. E colocar 12. Vamos por aqui a nossa letra em Arial Black. E essa daqui, nós vamos por em Times New Roman. Aí aqui, ó, notem que o texto ficou bem apertadinho. Para podermos selecionar múltiplas colunas, para mudar isso, para dar uma largada nessas colunas, nós vamos clicar aqui, ó. Tá vendo que ele vira uma seta para baixo? Você dá um clique e ele vai selecionar a coluna toda. Até lá no fimzinho, naquela última linha lá, sabe? Um milhão, um pouquinho, então. Ó lá, tá vendo? Ó, selecionou toda a linha. Desculpa, toda a coluna. Se você clicar, segurar e arrastar, ele vai selecionar todas as linhas. Desculpa, todas as colunas. Aí, ó, você clica aqui, ó, no cantinho onde ele vira essa setinha para os dois lados, e arrasta, que ele vai aumentar ao mesmo tempo todas as colunas, ó. Vai redimensionar todas as colunas ao mesmo tempo. Vai dar uma aumentadinha aqui também aqui, porque às vezes o aluno tem um nome meio complongo. E note que, ó, conforme eu vou aumentando e diminuindo aqui, ó, ele vai aumentando lá também, ó. Aí também vamos dar uma aumentada nessas linhas. Se você clicar aqui, ó, quando ele vira uma setinha para a direita, ele seleciona a linha toda. Se você clicar, segurar e arrastar, ó, ele vai selecionar todas as linhas. E da mesma forma que você fez com a coluna, você vem aqui e faz com a linha. Peraí, só que vamos fazer com todas a partir daqui, ó. Se você clica, segura e arrasta, quando ele chega aqui embaixo, automaticamente ele começa a gerar uma rolagem. Vou deixar umas linhas mais espaçadinhas, assim, mais largas. Porque ainda vou mostrar mais um recurso aqui do Excel para vocês ainda. E se eu quiser, por exemplo, selecionar essa coluna e essa coluna apenas, tenho como? Sim, tenho como. Para isso, eu vou segurar, selecionar a primeira, segurar a tecla Contour, clicar e selecionar a segunda. Ah, selecionou? Selecionou, tá selecionado, vamos ver. Aí, ó. Tá selecionado, tanto que ele mudou o fundo da célula. A linha é a mesma coisa? Sim. Eu venho aqui e seleciono a linha. Tá aí, ó. Ele faz uma seleção alternada dessas linhas e dessas colunas. E célula, dá para ela selecionar uma célula alternada também? Dá, basta você clicar na primeira, segurar a tecla Contour, vir e ir clicando e selecionando. Já tem uma boa flexibilidade com seleção dentro do Microsoft Excel. Bom, então vamos lá. Nós já selecionamos as linhas, células, fizemos uma... Mesclamos aí uma célula, duas células, né? Mesclamos aqui uma quantidade de células aqui em cima, aqui embaixo. Para mesclar essas células, basta você selecionar o intervalo que você quer mesclar e vir e clicar em Mesclar e Centralizar. Que aí, ó, ele faz a mesclagem. Tá vendo, ó? Você vem aqui, clica em Mesclar e Centralizar. Ele vai mesclar e centralizar. Agora nós vamos um pouquinho em vermelho. Para mudar a cor da fonte, é igualzinho no Microsoft Word. Basta você vir aqui, ó, na barra de ferramentas aqui, fonte. E você vai ter mudar a fonte, aumentar e diminuir. Você pode vir aqui e digitar um valor também, se você quiser. Nós temos aqui também o negrito, itálico e sublenhado. Da mesma forma que tem no Microsoft Word. Aqui também, vamos colocar um azul. Por um negrito. Essa parte aqui é idêntica. A única diferença pequena que tem, é que aqui, ó, não chama realce. Ele chama preenchimento. Olha lá, o cor de preenchimento. E aí você pode vir e pôr uma corzinha aí no fundo. Para dar uma corzinha na sua planilha. Dar uma certa vida aí. E também para dar uma diferenciada. Você consegue aí, fazer uma divisão entre as células, entre as coisas. E fica mais fácil para você se organizar na sua planilha. Bom, o que mais aqui nós vamos ver? Ah, o alinhamento aqui, ó. O alinhamento, lembra que eu falei? Que nós íamos ver aí. Vamos selecionar. Nós íamos ver uma coisinha diferente aqui, ó. Vamos selecionar uma quantidade de células. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, para dar um efeito melhor para vocês verem. Aí aqui, ó. O Excel, ele tem uma função de alinhamento. Que é o esquerda, direita, centralizado. Esse é igual ao do Microsoft Word. Porém, ele tem, ó. Alinhar acima. Alinhar abaixo. E alinhar ao centro. Ó. Alinhar acima. Ele coloca em cima da célula. Alinhar abaixo. Ele coloca abaixo da célula. E alinhar ao centro. Ele vai deixar exatamente no centro. Então, se você alinhar no centro, verticalmente. E no centro, horizontalmente. Ele vai ficar bem no meio da célula. Esteticamente, fica mais atraente. Bom, como nossa aula está ficando meio longa já. Eu vou ensinar para vocês a salvar o documento. E aí, na próxima aula, nós vamos abrir esse documento. Que vamos continuar inserindo os dados aí. Dessa nossa planilha. Para salvar o documento. Nós podemos vir aqui, ó. No disquetezinho. Clicar em salvar. Ou podemos vir em botão Office. Salvar. Ou botão Office salvar como. Se ele não tiver sido salvo ainda, nem uma vez. Ele vai abrir a janela salvar como. Isso similar ao Microsoft Word. Se já tiver sido salvo uma vez. E eu quiser trocar o nome do arquivo. Para garantir que eu não vou estragar o arquivo. Ou, caso eu queira uma segunda versão do arquivo. Eu tenho que vir em salvar como. No nosso caso, vamos só clicar aqui no disquetezinho. Para ele vir em salvar. Qual vai ser o nome do nosso arquivo? Nós vamos dar o nome aí do arquivo de. Medias. Finais. E aí é só vir e clicar em salvar. Lembrando que. Você tem que saber. Aonde você salvou. Está salvando esse arquivo. Nosso caso aqui. Nós estamos salvando em C. Dois pontos. A revertida. Aulas. Excel. Que quer dizer que ele está na unidade de disco rígido C. Na pasta chamada aulas. Na subpasta chamada Excel. Porque que é importantíssimo lembrar onde gravou o arquivo. Para depois você saber onde procurar para poder abri-lo. Prestado atenção nisso. É só clicar em salvar. Repare lá na barra de títulos. Que já mudou o nome para médias finais. Bom. Vamos dar mais um. Uma mexidinha aqui. Um pouquinho. Antes de finalizar. Colocar mais uma corzinha aí na nossa. Na nossa planilha. Vamos dizer aí que nós vamos ter. Vamos começar na linha 5. Vamos ter 20 alunos. Então vamos descer até a linha 25. Até a coluna E. E25. E vamos pôr uma corzinha aí. Um azul bebê. Um ciano. Verde ar. Um ciano. E esse aqui vamos pôr o amarelo ouro. Agora olha só. Como eu falei para vocês. Como o documento já foi salvo uma vez. Se eu vier aqui clicar. Ele não vai salvar. Ele não vai abrir. Ele vai salvar. Mas ele não vai abrir. A caixa salvar como. E é isso aí. Espero que tenham gostado. E aguardo vocês aí na nossa aula 2. Onde nós vamos começar. A inserir mais dados. E começar com as. Primeiras operações matemáticas. Dentro do Microsoft Excel. Até mais. Tchau.